Para demonstrar alguns exemplos da aplicação da projeção mapeada como efeito decorativo, precisaremos de um pequeno salão virtual com palco, pista de dança, mesas, lounges, bares e demais elementos. Agora, uma iluminação um pouco mais adequada. Pronto, já podemos entrar no salão. Em um primeiro exemplo, veremos uma projeção mapeada no fundo de palco, sobre um logotipo, tema ou um nome. A arte pode ter volume, sendo recortada em madeira, PVC ou até mesmo isopor. A partir da arte, máscaras são criadas e aplicadas digitalmente, determinando a área que receberá luz, ou seja, a projeção. O resultado apresenta a arte com volume, como se tivesse luz própria. Em uma festa temática, cinema por exemplo, a projeção pode ser mapeada sobre um banner, uma plotagem, ou ainda sobre vinil recortado, que pode ser aplicado inclusive sobre espelhos. Mas a projeção não precisa ser feita necessariamente sobre uma plotagem, pode ser feita também sobre uma estrutura montada. Em ambos os casos, o mapeamento é feito na hora, durante a montagem da festa. Diferentes estruturas, como simples formas geométricas, podem ser mapeadas para compor um ambiente com projeção decorativa. Formas geométricas ainda podem ser usadas na construção de esculturas abstratas, posicionadas de forma a permitir a projeção em faces mapeadas. Molduras de quadros, preparados adequadamente, também podem servir para receber projeções mapeadas. Para finalizar, um exemplo de uma projeção mapeada sobre uma foto, impressa através de plotagem. A aplicação de máscaras digitais, em conjunto com o trabalho artístico, permite a substituição e a animação das partes previamente selecionadas. Estes foram alguns exemplos de aplicação da projeção mapeada e decorativa, com a utilização de um único projetor em cada uma das soluções apresentadas.